Para a receita de panela linda, vamos precisar de massa de pasta pequena, leite condensado e coco alhado. Pega a massa e só coloca na forminha. Mistura o de coco e o de leite condensado. Coloca o recheio de coco na forminha. Coloca no fone por 15 minutos. E é pronta a paneirinha de coco.